Abertura do show do esporte Abertura do show do esporte Abertura 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 do esporte O esporte O Frank Rijka Abertura do esporte 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 Esse cara é irmão daquele cara que joga no futebol espanhol, é no Barcelona Esse é o irmão mais bom, é o seu Brian Laudrup O irmão mais velho, o Mikael Que inclusive esteve na Itália, jogou pelas nozinhas do Turim Esse Brian passou pela quarentena e agora está no Milan Tentativa foi do Tassotti, Simone caía pela esquerda E o carequinha acabou apontando o impedimento aí Do camisa 9 do time bilanês Minotti A esquerda estava aberta aqui em ampla liberdade O Benarrivo prefere inverter a jogada Curtindo lá pelo setor direito Escalando o time do Parbas O Zola tem muita habilidade também o Zola Sabe das coisas, entendeu? Matou no peito, meteu na cruxa, botou pra frente E aí o Sensílio estragou tudo Até o começo da rodada havia três artilheiros No campeonato italiano com 16 gols Roberto Bagui, Senhor e Zola O Senhor já fez um e foi pra 17 O Bagui não fez nenhum que foi pro 16 Não deu Zola na partida de hoje A Tentativa é sorte Estava aqui aberto pedindo pra receber O Bandeira entendeu que estava em posição legal O Lauro aqui Chegou a sair? Chegou, né? Foi o africano do árbitro Acabou apontando passagem de bola pela linha de fundo Acho que ele demorou um pouquinho O Campeonato Paulista de Aspirantes Copa João Jorge Saad Palmeiras e Santos É mole, meu? A transmissão vai ser do Alexandre, né? Comentários do Zanfa Reportagens do Elinho e do Tatá Malta ali até Meteu a mão na bola e falta, rapaz Acho que ele pensou que a bola tinha saído Ou então que a falta seria contra ele, né? Acho que bem ele entendeu na verdade essa manada Franco Marese Costa curta Lateral titular da equipe do Mila não é esse, né? É o Panute, né? É o Panute O Panute que inclusive deve ir à Copa do Mundo Como reserva do Benarrivo Benarrivo está com a três hoje Jogando na esquerda Ele é o titular na seleção italiana pelo lado desse Capitão Franco Marese Interação do Clipe, esse Camisa 9 Você vê na tela da Band No ônibus internacional da Band E pra você Lembrou a jogada para o Simone Tentativa de abertura Na cara do gol Vai fazer No pé da trave Daniele Massaro Perde a grande oportunidade da partida até agora Na marca dos 12 minutos Cravados de luta No primeiro tempo Vamos rever No olho da Band Dentro do estádio milanês Do gramado literalmente A bola saiu pertinho, rapaz O goleirão já tinha ido Mas ele saiu fechando o ângulo Aí o gol ficou pequenininho pro Massaro, né? Então é uma explicação estatística Dos dez gols que o Massaro fez nesse campeonato Cinco aconteceram de cabeça Mais ou menos na pequena área E os outros cinco Aconteceram O americano tem uma expressão Um princípio de gol É o garbage gol É o gol de lixo É a bola que sobra Perereca E alguém vem e põe pra dentro Mas o Massaro De repente teve uma chance Fazer um gol Bonito E ele conseguiu E de cabeça ali Com certeza também não daria É Começou da partida Para o amigo da Rede Bandeirantes É um jogaço, hein? Mila e Parma Aliás, como foi um jogo muito bom Aquele Mila e Nápoles No domingo passado Aquele gol maravilhoso Que o amigo da Rede Bandeirantes Curtiu Do Di Cânio, né? Aliás, a Europa Só falou no gol De Paulo Di Cânio E o gol do Paulo Di Cânio Daquela Provocou uma enxurrada De episódios muito curiosos Você lembra que o Di Cânio Foi comemorar Com a torcida Ao fundo do campo E tirou a camisa E do que tirou a camisa? Apareceu no seu ombro esquerdo Uma gigantesca tatuagem E a imprensa italiana Começou a vasculhar A história da tatuagem Descobriu-se Que o Franco Marese Acredite se quiser Tem uma tatuagem E sabe o que é a tatuagem do Marese? Nem imagino É um cavalo marinho Foi jogada lá pela ponta esquerda Com o Massaro Difícil de estar ali Mas estava agora Pode até tentar Do meio da avenida O Albertini Cortaram o barato dele Toque foi do Brolin Falou Zola Aí veio a Blitz Do time do Milan Com o Donadone Fechando e metendo pra fora Outro grande jogador Donadone Foi na seleção italiana Jogou a Copa de 90 E ainda continua na seleção Mas como titular O Donadone jogou A última partida A Itália perdeu Da Alemanha de 2 a 1 Ele é muito importante No esquema do saque Porque é o jogador Que pensa Qualidade muito difícil Nos dias de hoje Milan bem postado Mais uma vez Com o Albertini Aí no meio de campo Recuperação do Parma Sensini ao ponta esquerda Apenas na camisa Ajuda o meio de campo O toque saiu Completamente defeituoso Tá com o Franco Marese Líder passou o radar No campo em Ligo Preferiu a abertura Para o Tassotti Aqui mesmo No sistema defensivo No meio de campo Mais uma vez O Dessaí Franco Marese Tá no fundo É o lateral O Albertini Donadone Marcado de perto Pelo Baltagliate Na cara do gol O corte de cabeça Na zaga do Parma Ainda para o time do Milan De jeito que o irmão Não vai fazer gol aí não Em Tamabande Tá no canal da Copa Mili e LX Popular são os outros Temos aí 15 minutos Cravados do primeiro tempo De partida em Milão Tá 0 a 0 Mila e Parma Quem joga melhor Do ponto de vista Do Silvio Nacional A Romeu Taticamente Consegue envolver O meio de campo Do Parma A sua defesa É firmíssima É uma curiosidade Eu não gosto de dizer isso Mas o Milan Justifica um pouco As teses de Zagalho e Parreira As teses que o time Não necessita De um atacante natural O Milan Marca muito bem O Milan Se arma muito bem Pelos francos Os dois laterais Apoio E o Milan Não tem ninguém Ninguém Ao estilo De um Marco Van Basten Acabou-se aquele Milan Ofensivo Nos tempos de Arrigo Sá O Milan Está cegando Ao seu tricampeonato Por causa da defesa O ataque é muito fraco O ataque do Milan Com trinta e três tempos Está em casa Para o goleirão Pois cantei Mas dá para você Complementar isso O ataque do Milan Com trinta e três tempos É o décimo Do campeonato italiano Agora a defesa é melhor A defesa só sofreu um onço Desse aí Do olho da Band Para você O quad foi do binote De cabeça no segundo andar Você viu Mais uma vez O time do Milan Tentando chegar ao gol Do Parma A resposta vem aí Do contra-ataque Zola armando Muita rapidez Para o meio de campo Saiu com defeito A jogada você vê Trabalha mais uma vez O time do Parma Baixinho Zorato Sensini Benarrivo Na lateral esquerda Função que não é a dele Zola o camisa dez Tassotti estava travando o lance Trocando figurinhas Trocando figurinhas aqui atrás O time do Parma Ela carimbada E o mal talhate Quase que se complicou Mas eu prefiro o estilo Parma Principalmente quando o Neves O cara pode Colocar em campo O Meli E o Aspiria Porque aí o Parma Tem o tridente Joga com três atacantes O Massaro é muito rápido E a sua rapidez O coloca quase que sempre Na cara do gol Ele tocou Já saiu para receber Num dois Ficou no meio do caminho Desabando o Massaro Falta em cima do camisa onze Vai ver o lance O toque seria do Simone Falta que leva a muito perigo Aberta do camisão Buti do Parma Dentro do verdão do estádio milanês Donadoni perto da bola Veja o mundo do Parma Esta vez no meio da quinta avenida Tamamira no time milanês Na marca dos dezenove minutos No primeiro tempo de jogo Canudo hein rapaz Goleirão Buti estava bem no meio do gol Para fazer defesa Não quis se complicar não Meteu o Guercas para fora O Albertino foi quem recebeu ali no meio Lateral bola você viu Pode pintar mais uma vez o cruzamento E o Buti fazendo um bom começo de partida Para o amigo da Band O goleiro segura o tal de Buti O Buti O Buti está quase voando A terceira vaga Na seleção italiana E disputa essa terceira vaga Com o Peruzzi da Juventus Dessaí Tassotti é o canal Escalando mais uma vez o time do Milan Dessaí estava no meio O toque foi do Daniele Barçalo Para o Naldop E o Daniele ficou no meio do caminho Sorte que o Naldop Quando o bator já saiu com o boleiro Que você viu né Acho que ele não esperava aquela furada Do lateral titular da seleção italiana Embora pela esquerda O Benarribo não tenha A mesma competência do que pela direita E o Naldop Excessivamente preso ao frente Não podia se movimentar mais pelo meio Ele não deixaria O Simone tão isolado Daqui a pouco tem Palmeiras e Santos Pela Copa João Jorge Saari Com Alexandre Santos O João Zancolim E as reportagens do Eli e do Tata Diga aí meu amigo Eli Olha só O nosso Gilson Ribeiro Você sabe Está na concentração do Palmeiras Aliás eu assino embaixo Daquilo que você disse do Gilson E acrescento alguma coisa a mais Olha só Então você pode aproveitar E chamá-lo quando você achar Conveniente Porque ele está com o técnico do palestra Da cena Não depois desse ataque Do time do Parma Não vai dar em nada Apenas o arremesso lateral Ficou nos pés do Franco Baresi Bom dia meu amigo Gilson Ribeiro Deu um forte abraço Do nosso querido Vanderlei Aí ele vem já já Com o Cripa Chegando aqui o Dog Daqui a pouco nós vamos chamar O nosso Gilson Ribeiro Daqui está ligadão Na concentração do Palmeiras O som está meio Periclitante aí Na hora que ajeitar o som A gente bota na tela O Gilson Ribeiro Para o amigo da Rede Bambolantes Corte da zaga do time do Milan Olha o buti para você Primeiros 21 minutos de jogo Em Milão na Itália Ele Bandeirantes com o campeonato Italiano Cripa Fica tudo ali do tal de Franco Baresi Que nem o Cuba Com o time do Barcelona Não passa nada dali do Líbero Albertini Outra vez com o capitão Franco Baresi Aventura para o Taçote Gosta o Cripa Até o desair Será que o meu amigo Ribeiro Já passou aquele remedinho na garganta Está legal com o som Beleza? O Vanderlei Que agora parece recuperar a tranquilidade Na representação do Palmeiras Vamos fazer então um acordo A hora que o giro estiver legal Ele pode chamar que a gente bota ele na tela Está bom? Está tudo combinado então Cripa pediu a falta do jogador do milho E parece que foi Era o Massaro que estava reclamando ali O Arthur As grandes revelações Do futebol italiano nos últimos anos Robert Anthony Bode Tem 38 anos É de Salerno As proximidades da região O grande problema O nosso Hoje mancão Giovanni Bruno Giovanni está cozinhando a páscoa para a família Não pode trabalhar O Bode estreou na Série A Até em 1990 Casado Tem dois filhos E é comerciante Então pequena Opa Grande jogada para o time do Palma Vai entrando O goleirão ficou da saudade No meio do caminho Costa curta Ora pois pois Meteu para fora Quando estava completamente aberta Desguardecida A retaguarda do time bilandês O toque do Brolin Ponta direita A camisa 7 Bateu fraquíssimo o Brolin Né? Eu diria até que ele foi dispensante Claudizola cobra bem o escanteio Melhor ainda A retaguarda do time bilandês Meu amigo Elia Júnior Daqui a pouco a parcial né Primeira parcial para Zete Taparel E Gilmar Diga aí Elia Eu vou te dizer uma coisa rapaz Ainda não temos a parcial mais fresquinha Já já o computador vai estar nos dando Mas até a última que eu vi O Zete era uma barbada Era pule de 10 meu amigo Tinha 1800 votos Contra 300 e pouco do Taparel E 295 para o Gilmar Como se vê O público brasileiro Torce pelo Zete Só se o Parreira ligar muito agora Para o Taparel Viu? Voz do povo é a voz de Deus né Elia? Olha a lei do povo do Brasil É torcer pelo Zete O público brasileiro é sábio Aliás se o Parreira Estivesse assistindo a gente Seria legal Importante A participação do técnico Da seleção brasileira né? Sobre alguns detalhes A respeito da nossa seleção O Parreira que Além de um grande treinador Não perde nenhum Grande acontecimento esportivo E deve estar ligado Em Milan e Parra Toque aí no meio de campo Falta absolutamente clara E passível de cartão Em cima do Simone O Pagliatti estava tentando dar jogada O Minotti camisa 4 estava por ali O cartão chegou e vai receber o cartão O Bode é o rei dos cartões vermelhos Ele apitou 11 partidas nessa temporada Ele parece o Collor de Mello Só que o Collor tomou um vermelho O Bode apitou 11 partidas nessa temporada E já expulsou 7 jogadores É a maior média da Itália do momento Se cuida não que você vai ver para onde você vai Vim do Norte Já está com o amarelinho Está pedido aí Agora os 10 jardins que ele marcou ali Ele marcou mais ou menos Um passo e nem virar Ele colocou a barreira E as 15 jardins na distância Muita distância realmente O toque aí Na grande área do time do Parma O Peredecano jogado O toque foi do Brolin aqui atrás Jogador muito importante também No esquema tático no breve escala A bola vai carregando Aqui no meio está o Cripa Você vê Sencini atacando A colocação do árbitro É uma coisa extraordinária Ele está em cima da jogada Em todos os lances Ele tem um excelente preparo físico E o Barese está chorando Uma barbaridade ali Não quis nem aceitar as escutas Vamos rever o lance Foi pego por trás Na Copa do Mundo O cara já estava no chuveiro Não sei se nesse lance Estaria no chuveiro Na verdade foi mais Grossura do Baleri Que fez a falta do Barese Do que maldade Agora na Copa não se permitirá A falta por trás Quando você escapa Principalmente no ataque Quando você escapa E alguém vem E dá aquele famoso carrinho Que é especialidade De alguns jogadores do Brasil O Raí é especialista em carrinho O Dunga é especialista em carrinho A gente tem que ter muito cuidado Com o chamado carrinho por trás Que vai ser o vermelho automático Você que está ligando para responder Se Zete Tafarel Ou Jumar Um desses tem que ser o titular Da seleção Está concorrendo A uma bicicleta Mountain Track Uma bicicleta maravilhosa E um televisor Que vai botar você Dentro da Copa do Mundo Aqui com a equipe da Band Fones aí na tua tela São Paulo 900 0013 E de outros estados 242 2500 Tem milão de custos Mas daqui a 45 dias Com a URB Não vale mais nada também Milão? Milão 200 É isso aí Está ali embaixo da tela Minha cabeça Pirou um pouquinho Nós estamos vendo o jogo Milão É Falta mais uma vez Do meio da rua Para o time do Milan Está 0 a 0 O jogo está legal Apesar do 0 a 0 Ninguém mexeu no placar Mas é um 0 a 0 gostoso Bom de se ver, né? E você ligado aqui Na abertura do show do esporte Que hoje tem Palmeiras e Santos A transmissão do Jota Júnior Você confere dentro Do melhor da rodada Comentários do Roberto Rivenino Toque direto Vai embora Apenas o tiro de meta Para o time do Parma Para bater o boot Está no detalhe No olho da Band Para você o ativeiro Massaro E aí o Donadone Copa Rio também Fluminense e Vasco Melhores momentos Com os anuários Gerson e Watson Do melhor da rodada Com a apresentação Do Luceno do Vale Sentar o cara ali Lance isolado Que eu não vi nada Absolutamente nada Não, Simone Exatamente Ele é baixinho, né, rapaz? Não é que você tem Preciso Número 9 Simone 119 apresentações 25 gols É isso mesmo? É na carreira Nessa temporada O Simone faz a sua 21ª partida E já marcou 2 gols 30 minutos É outro tampinho É outro tampinho, hein, rapaz? O time do Parma Na realidade Com jogadores baixos E aí o Asprilha Do banco O Levescala O Levescala O Levescala Não pode nem ouvir Falar do Asprilha Bom toque de cabeça Na cara do gol Sabe quantos votos? Sabe quantos votos tem o Zete da Tema? Não imagino, Eliane 2.952 votos tem o Zete Que barbado, hein, meu? Olha, o Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra E o Gilmário Tafarel com esses votos aí só mostra que realmente toda unanimidade é burra Mas no caso do Zete, ela quase que, quase que seja ser, quase que é unânime a iniciativa do povo brasileiro em colocá-lo no gol, né? Falando em Parmalade, daqui a pouco nós vamos meter o Gilson Ribeiro na tela da Band, né? Ah, o Gilson foi tomar o leitinho, viu? É, porque nós prometemos, temos que botar o nosso grande repórter Gilson Ribeiro falando da concentração da equipe do Palmeiras Aqui na Band, você sabe, hein, promete e cumpre, né, meu? O leitinho, o suco de laranja integral da Parmalade, que é um absurdo de gostoso Vamos ver sair, olha que boa jogada pela esquerda Aqui no meio tá o Simone, vamos ver o que o Massaro vai fazer com essa bola aí Toque no meio de campo para o Albertini Outra boa abertura para o Passotti Fecha-se bem o time do Parma, o Milan não consegue entrar Quem sabe com o Laudrup, tem que ser jogado individual Cruzamento da medida na cara do gol Meio defesa do Parma, mais uma vez E essa aí, seria para o Maldini Suí do lateral, o Maldini que é bom jogador, hein? Tá tendo uma boa participação, hein? O Maldini também tem uma... Tatuagem de Cavalo Marinho em seu corpo Mas o Maldini, a gente até aceita a tatuagem, né? O garotão, imagina o Capitão Marinho Cavalo Marinho, tá esquisito Os caras são tudo tatuados lá na Itália Eles vão a Martelha, na França, fazer a tatuagem Só fazer a tatuagem? Só Bom, é muito um tempinho, hein? Parma, mais uma vez, com o Benarrivo Na chegada do Tassotti, ele se assustou Fica de graça para o sistema defensivo da representação do Milan Nossa, tinha que sair jogando, não podia pegar com a mão, você sabe Você falava do Zete, né? Aliás, nós Nos associávamos ao público brasileiro Que vai votando do Zete como titular da nossa seleção São Paulo ontem ganhou do Botafogo 2x1 Aquele jogo Super, super, super Copa da América do Sul Lá em Câmara, no Japão Foi 2x1 E o Zete como capitão Levantou a taça Aliás, foi o de campeonato, né? Parabéns ao São Paulo, né? Da Tena, quando você quiser, Gilson Ribeiro Ah, o nosso querido Gilson Ribeiro É sempre um prazer muito grande porque a gente chama o Gilson Bom dia, Gilson Ribeiro Agora sim, bom dia, da Tena Realmente a voz está perfeita Tivemos um pequeno problema técnico aqui Um abraço contado para o técnico Vanelleno Xemburgo Nós estamos acompanhando o campeonato italiano Realmente, sem demagogia nenhuma Eu admiro muito o técnico do Xemburgo Por tudo que ele já fez pelo futebol brasileiro Pelo Palmeiras E é um técnico nas horas mais importante Mantém a tranquilidade E a sua posição que muita gente confunde Com prepotência Coisa que não é É uma posição firme E depois, esse pseudo terremoto aí Que falaram do Palmeiras E depois a vitória do Guarani O Palmeiras entra, jogo contra o Santos Como se fosse vida ou morte ou não? Bom dia Bom dia da Tena Da Tena Da Tena Com o meu repórter Fiz a matéria comigo A bandeirante Lá em Bragança Paulista Um abraço Não, não tem vida ou morte Não existe você colocar em julgamento A sua competência Tudo aquilo que você fez no jogo Existe um caminho crescente O Palmeiras vai se encontrar com esse caminho crescente Conquistando pontos Não só um jogo Para ele ganhar do Guarani E acabar tudo Acabar com uma suposta crise E essa crise sempre está na parte externa Porque dentro do Palmeiras Existe o equilíbrio de entender que O futebol é um planejamento Não é quatro jogos, cinco jogos Existe todo um planejamento De objetivos a ser alcançado E nós estamos vivos dentro das competições Que nós estamos disputando Libertadores por um ponto O campeonato Paulista atrás do líder Por um ponto Está classificado na Copa do Brasil Nós estamos em crise Assim, imagina se nós tivéssemos Desclassificado na Libertadores Desclassificado na Copa do Brasil E cinco pontos atrás do Corinthians E jogava uma bomba no Palmeiras Perfeito Agora rapidamente o Edmundo está confirmado O Edmundo talvez não tenha condições Para os 90 minutos Mas ele é um jogador sempre importante Que desequilibra, não é, Vandelei? É, muito importante Porque a equipe do Palmeiras Conquistou muito ano passado O Marcação tem sido muito forte Ele é um jogador que chama o jogo para si E um jogador que, num drible Desarma a equipe adversária E isso é muito importante Você tem um jogador dessa qualidade Obrigado, Vandelei O Palmeiras está confirmado Oi, Datena Queria apenas aproveitar Para bater um papo com o Vandelei Não sei se ele está Pois não É um prazer Vamos lá Eu só vou passar o fone para ele Por gentileza Você me aguarde a questão de segundos Pronto, ele já está no fone de ouvindo Legal Bom dia, Vandelei Caso queira fazer alguma pergunta Olha, eu quero dizer apenas ao Vandelei Ratificar as palavras do Gilson Ribeiro O Vandelei é um cara extraordinário É um técnico extremamente competente Chegou a ser indicado para a seleção brasileira E esse papo furado Que estão querendo colocar o Vandelei Em uma situação difícil Isso não cabe É um cara com a sua personalidade Com a sua capacidade Com o seu poder tático De dirigir uma equipe Com a sua condição que você tem Vandelei Você não dê bola para esses caras Porque quando você ganha Você é o maior do mundo Fazia 200 anos Que o Palmeiras não ganhava o título E você era o maior do mundo Agora estão querendo pegar no seu pé Você não joga bola Você manda os caras jogar Se os caras não estão jogando Não é problema seu Então trabalhe com tranquilidade Tenha toda sorte do mundo Que também a lei de competência Sorte é necessária E você vai ajeitar a casa E um bom jogo para você E para o time do Santos também Viu, Vandelei? Eu tenho certeza que hoje vai ser Um grande jogo E ainda tenho Eu sou realmente sossegado Essas coisas são sempre externas Ela não abala Porque eu não vou me questionar Se eu deitar Botar a cabeça no travesseiro E questionar o meu trabalho A nível de se eu estou certo Ou estou errado Se os três títulos que eu ganhei Foi por acaso Eu não tenho condição De ficar no Palmeiras Então eu sei que a coisa está certa Que nós estamos no caminho certo Perdemos três jogos Faz parte De futebol Da vida de um grande clube De passar momentos ruins Mas não vamos sair Com a mesma naturalidade Que nós conquistamos os campeonatos Eu não perco nunca Minha tranquilidade A única coisa que nós Que eu sinto E fico bastante chateado É que as pessoas Elas procuram Um culpado De uma maneira errada Eu penso até com jogadores A nível de seleção brasileira Nove jogadores Já foram convocados Para a seleção brasileira Há um ano Dirigindo esses jogadores E em três jogos Acham que eu perdi o comando Não existe perder o comando Existem três partidas Em que nós não conseguimos vencer Mas continuo com respeito Dos jogadores O dia que eu sentir Que eu não tenho condições De mandar eles fazerem alguma coisa E eles aceitarem Como comandante Eu sou o primeiro A sair do Palmeiras Porque aí eu vou estar Prejudicando a equipe Que eu dirijo Boa sorte O nosso querido Vandeleiro Vamos passar então Para o Júlio Ribeiro Vai ser um grande jogo Boa sorte ao Vandeco O Júlio Ribeiro O Júlio Ribeiro vai dar a escalação Do time do Palmeiras Para o amigo ligado Aqui na rede Bandeirantes E do outro lado Tem o Serginho O grande Serginho Chulapa De quem eu gosto muito também E acho que é um cara Com muita capacidade Está provando isso Na equipe do Santos Ribeiro já está com o Forezinho no ouvido Não é meu filho? Não, o Datena sou eu O senhor dá um abraço Ao Serginho E torcendo para que o Serginho Consiga fazer uma carreira Vitoriosa como treinador Porque nem sempre Aquilo que o atleta Fez como profissional De futebol Jogando futebol É aquilo que ele vai passar Para os seus comandados E eu tenho certeza Que o Serginho Aquilo tudo que ele fez Ele vai passar certamente Ao contrário Muitas das coisas que ele fez Vai passar Mas muitas das coisas Que ele fez Que não deve ser feita Com certeza ele vai passar Ao contrário Boa sorte Depois que baixar a poeira A gente vai comemorar Com um leitinho aí Está legal Vandeleiro? Está bom, um abraço Então está bom Vamos então com o Gilson Ribeiro Com a escalação do time do Palmeiras Agora continua com você com o campeonato italiano Daqui a pouco a gente volta Da concentração do Palmeiras Com mais informações Está legal Então depois que o Gilson voltar Ele já dá a escalação do time do verde Para o amigo da Reina e Bandeirantes O Gilson Ribeiro Sempre com um trabalho muito legal Na abertura do seu do esporte Trazendo o Vanderlei Luxemburgo Que é uma das principais atrações Do clássico de hoje Eu faço duas observações Primeiro o Vanderlei foi modesto Ele lembrou que tem nove Joadores em nível de seleção brasileira Ele se esqueceu que tem um de seleção colombeira O Fred Rincón Segundo Com relação ao Serginho Fulapa O Serginho de fato Foi um jogador de temperamento aguerrido Controvertido Um jogador Às vezes muito complicado Mas eu lembro Mas eu lembro que Médio Scala Hoje treinador do Parma Guardadas todas as proporções Também foi um jogador complicado De temperamento aguerrido Costumava peitar juízes Enfrentar adversários E hoje está aí De terno gravato Como um treinador campeão Da Recopa da Europa Eu confio muito no Serginho Demais Porque além de todos os detalhes O Serginho era um grande companheiro Os jogadores gostam dele Gostavam dele Ele podia brigar com o time inimigo Com bandeira Com hábito Mas na verdade O Serginho é um cara muito feitisco Por todo o contexto do esporte O time é que ele disputava Eu disse isso No campeonato de aspirantes E logo depois O Serginho sobre a equipe do Santos Está fazendo um trabalho extraordinário Vamos com o Tassotti Na cara do gol O Milan não consegue achar A abertura do sistema defensivo Da equipe do Parma Darabande Está no canal da Copa Contra a via Gastrite e queimação Geomax Seu estômago merece esse alívio Se esse primeiro tempo Terminar em zero a zero Não vai ser um resultado injusto Né Silvio Lancelotti? Absolutamente Um jogo tático Um jogo concentrado Entre as intermediárias O goleiro Rossi Praticamente Nenhuma intervenção Apenas Pegou bolas cruzadas Chupadas de longe O Butch ainda Foi obrigado A fazer uma defesa De isso agora há pouco E o único jogo Efetivamente Desperdiçado Foi aquele do Massaro Que ficou na cara do Butch E jogou fora O lance perdido Pelo sueco Brolin Foi de mais longe O Brolin Estava a mais distância Da América O resultado correto Zero a zero Correto E até 1 a 1 Diga aí Elian Deixa eu aproveitar aqui E só confirmar O São Paulo realmente É bicampeão da Recopa Que é exatamente O título De quem conquistou A Libertadores Com quem conquistou A Recopa Que seria a Supercopa No caso E só que venceu O Botafogo Por 3 a 1 O nosso Silvio Lancelotti Deve ter dormido E o São Paulo Foi no terceiro gol Desculpa Eu vi o jogador O fim de fato Foi 3 a 1 Para o São Paulo 3 a 1 Para o São Paulo Claro O único jogo Que eu vi O cara marcar o gol E pôr no jogo Terminado 26 e 58 De jogo efetivo No primeiro tempo De partida A maior posse de bola Até agora Me parece que Da equipe do Parma Saiu rapidinho O caractere ali Mas na verdade Acho que 52% Quanto é 48% Da equipe do Minas É o processo de fala Daniele Machado Tenta individualizar a jogada Quem estava ali no fundo Era o Dono Andoni Que você vê Tentando cortar A bola do Valeri Que toca em calcanhar Beleza Do Zola Arbitragem discreta Desintecável Do Robert Bode Aliás Por falar em arbitragens Um árbitro italiano O mediador Pode ser Um causador De um grande conflito Nas vésperas Da Copa do Mundo De 90 94 A Itália mereceu O direito Por uma questão Inalienável Tá valendo Essa jogada Do Zola Na cara do gol Passa pelo Broly Mas acaba Perdendo uma grande Oportunidade O Sensini Na cara do gol Leva as mãos A cabeça O Zola Mas foi atrapalhado O Cariza 11 O tal de Sensini Costa curta Fechou a jogada Não vê se foi ele mesmo Acho que foi o português Estava em cima do lance E acabou atrapalhando O Sensini Que se pega legal Na bola também Estava o oleiro Rossi Em cima do lance O amigo Tá conferindo Aqui na rede Bandeirantes O primeiro tempo De Parma E Milan Na tela da Bande Na verdade Da tela O 11 é o Broly O 7 é o Sensini Os jogadores Trocaram de camisa Provavelmente No túnel A escalação que veio O IGC Com fotografias Da Itália Que via O 11 é o Sensini E o 7 é o Broly Ao subirem as escadas Que dão para o tapete verde O José Pimeaz O Sensini Eles devem ter trocado As camisas Só para atrapalhar A narração A 13 mil Km de distância É só você trocar E tudo que os caras fizeram No primeiro tempo Foi o outro que fez A jogada para o Zoradone Esse está com a camisa certa Cima dele Estava o Zorato Valéria ficou No meio da avenida Luzamento legal Pelo alto Corte de cabeça Do Benarrivo Desse aí Fiz que ia chutar Mas não chutou não O Maldini Fica de graça Para João Zobuti Que faz a defesa Aqui na Bande O Canal da Copa 45 e 30 No primeiro tempo De partida Em Guilão Vamos fechar o primeiro tempo Com 0 a 0 Hein, Raul É, eu vou fazer o suspensezinho Eu vou deixar para contar A história dos árbitros italianos E da crise da FIFA No segundo tempo Porque é uma história Que leva mais ou menos Um tempinho para Explicar direito Fica para a segunda etapa Da terceira Tudo bem? Teremos o grande capítulo Da novela Do hábito Que atrapalha Que pode provocar Uma crise No segundo tempo O curso da ligação É Milão Você viu Os telefones aí Para você que está em São Paulo 900-0013 Para você de outros estados 011-242-2500 Você está respondendo Se Zete Tafarel Ouve o mar Quem é que deve ser O titular da seleção Está concorrendo A uma bicicleta Mountain Track Uma bicicleta muito legal E um televisor maravilhoso Para você ver de pertinho A Copa do Mundo Aqui no olho da Band O hábito está gostando Do primeiro tempo Está achando legal Temos aí 1 e 27 Diacréscimo Rebeço lateral Batido rapidamente Pelo clipe O número 9 Você viu No meio de campo O meio de campo Achado Láudup Desse aí Esqueceram a bola Só isso Foi o Albertini Operação para o Zola Veja que habilidade Lembra o Zico Em alguns momentos É verdade Sensini Aí é o outro Que é o Brolin Zola E perna esquerda Clareou Estava bem colocado O goleirão Por isso a defesa Que poderia ser difícil Ficou fácil Ele disse isso No jogo anterior O cara é muito grandão Ele pega a bola Com uma facilidade Incrível Terminado aí O primeiro tempo O zero para o Parma Zero para o Milan E as emoções Ficaram para o segundo tempo Então com o segundo tempo Um bom Bom jogo até agora Apesar do zero a zero Milan e Parma Tiveram oportunidades Na primeira etapa De partida E tem tudo Está entrando Um romeno Florin Valério Raduchoio Que é um goleador Nape Goador de apenas Vinte e quatro anos Na verdade Ele completou Vinte e quatro Dia dezessete De março passado Ele vai dar mais Pante Vai dar mais pegada Ao time do Milan Nessa segunda etapa Começa então O segundo tempo De Milan e Parma Na tela da Band E por enquanto Zero a zero Foi da cena Emoções todinhas Reservadas Para a segunda etapa De partida Raduchoio O nome do cara Que entrou Diga aí Simone É o seguinte O Oliveira já tem Informações fresquinhas Da Vila do Miro Do time do Santos A hora que você quiser Ele está perfeitamente pronto Para conversar com você Tá bom? Daqui a pouco então O Oliveira e o Júnior Na tela da Rede Bandeirantes Para você de todo o Brasil Grande clássico hoje Palmeiras e Santos O Santos subindo de produção Com o Serginho Palmeiras se recuperando De uma pretensa crise Vai ser um grande espetáculo Que você vai conferir No melhor da rodada Com a transmissão Dos Otas Lula Comentários do Roberto Rivelino Daqui a pouco tem o melhor Da rodada Seis da tarde Com o comando De Luciano do Vale Do Sol do Esporte Daqui a pouquinho Depois do Campeonato Italiano Você fica Com o gol Grande momento Do futebol Apresentação Do Alexandre Santos Você tá ligando Pra esses telefones aí E dando a sua opinião O seu pitaco né Quem é que deve ser o goleiro Titular da Seleção Zé de Tafarel Ou Jumar Ligação Tá aqui embaixo Maratinho Milim Até quarenta e cinco dias Daqui a quarenta e cinco dias Não vira mais nada Vamos então Com o Oliveira e o Júnior Informações Do grande peixe Que enfrenta O Palmeiras Daqui a pouquinho Você fica também Com o Campeonato Paulista De aspirantes Copa João Jorge Saad Palmeiras e Santos Liga aí Oliveira Olha na piano O Santos está concentrado Aqui na chácara Nicolau Moran Em São Bernardo do Campo Onde o clube Tem essa propriedade aqui Tá aqui o Macedo Rapidinho E depois a gente volta Pra conversar muito mais Com o Macedo Ainda ao longo da programação Da TV Bandeirantes Macedo O Santos mudou a fase né Eu acho que sim Depois de boa apresentação No segundo turno Tem umas várias vitórias O Santos mudou E espera mostrar um bom futebol Hoje no Palmeiras Tá legal Macedo Daqui a pouco a gente volta Ao lado do Macedo Na cara do gol Tentativa mais uma vez Do time milanês A família bicicleta Até que foi legal Daniel Massaro Dentro da grande área Do time do Parma Procurando O caminho do gol Do time do Milan E muita gente E muita gente me pergunta Por que razão Há só uma estrelinha Sobre o Scudetto Do Milan Se o Milan já ganhou O Mundial do Clube Quatro vezes É fácil de explicar Fora do Brasil Principalmente na Europa Esses galardões Esses galardões Esses laureis São distribuídos Com muita parcimônia E exatamente por isso O time do Milan Está no Clássico hoje Contra o Santos A hora que você quiser Está à sua disposição Ah, vamos de imediato Com o Gilson Ribeiro E com o grande Edmundo Jogador do Palmeiras Estava fazendo uma falta Incrível Ao time Alve Verde De Paca Antártica Vamos então Com o Gilson Ribeiro A tela é tua, Gilson Estava fazendo falta sim Ele está fora Do time do Palmeiras Há 37 dias Acho que o maior tempo Que ele ficou fora De uma equipe Mesmo dentro do Vasco da Gana E antes de mais nada Parabéns A equipe de esportes Da Rede Bandeirantes Pelo seu aniversário Ontem 23 anos de idade Meu Deus Que saudade Tem 23 anos De idade Faz tempo pra mim Em todo caso A expectativa Que sexo a volta É muito grande Você volta inteirão Na ponta dos cascos Podemos dizer assim É, a expectativa é essa Eu tenho treinado Forte Treinado bem fisicamente E o trabalho Foi feito Da melhor maneira possível E hoje É uma expectativa De que eu possa Participar do jogo O tempo todo E não venha sentir nada Porque Dentro do que eu tinha feito Dentro do planejamento Eu me recuperei Muito bem Sem dores Sem nada Sem sombra De dúvida nenhuma Então acho que Hoje é a minha prova maior E dentro do jogo Eu vou procurar Dar o máximo Pra ajudar a minha equipe E a hora que O cansaço físico É bater Eu levanto a mão pro banco E dou lugar A um outro jogador Que tenha condições De render Mais do que eu Naquele momento Bantena, rapidinho Ele tá na sua escuta Rapidinho Quiser mandar um abraço Pra ele Fique à vontade Eu gosto demais Do Edmundo Tanto como pessoa Tive a oportunidade De conhecer o Edmundo Como jogador Então fora de série Eu acho que é muito importante A sua volta Hoje Edmundo Não só a nível de Palmeiras Mas principalmente De ouro na seleção brasileira O Brasil tá de ouro em você Porque nós precisamos Do seu futebol Dos Estados Unidos Não pode ficar de fora Da seleção de um Obrigado Eu fico muito satisfeito Muito feliz De ouvir De pessoas Como são Vocês da Bandeirantes Que tem feito Um trabalho excelente A nível de esporte No Brasil E isso aí Só me enaltece Só me deixa Com mais vontade Com mais disposição Pra exercer a minha profissão É claro que Hoje no momento A minha preocupação maior É de não sentir A minha contusão E de poder Retornar aos campos E mostrar o meu futebol Eu acho que Fazendo Merecer Um lugar na seleção Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Porque eu já tive a oportunidade De trabalhar com o professor Parreira E das vezes que Eu percebi Ele foi bastante honesto Bastante sincero Nas vezes que Que eu observei E eu tenho certeza Que se eu trabalhar Como eu vinha trabalhando Antes de De ficar machucado Eu vou poder Aí dar uma contribuição Pra que o Brasil Volte A gente tocar nesse assunto Porque é o papo Que tá rolando por aí E acho que é uma oportunidade Pro jogador como Edmundo Colocar a sua posição A esse respeito Ele que faz parte Do elenco do Palmeiras Acho que o Palmeiras Voltando a vencer Voltando a conseguir Os resultados positivos Acaba de vez Que esse papo furado Que tem jogador Foi cortando o treinador E daí por diante Edmundo Eu acho que sim Ele conquistou o palmeiras Ele conquistou um respeito E uma coisa que acontece Agora uma vitória Direito porque paga Porque paga e paga muito Com o Alexandre Para em cima do palmeiras Em cima do Malta Chegando aqui Roberto E Parmeiras E Parmeiras e Santos Positiva A sua condição de técnico Fora 30 minutos Já é o momento de ele entrar E dar um pouco de vibração Para esse ataque do Parme Que era muito bom Talabande Está no canal da Copa Outra grande oportunidade Para o time do Milan Tentativa do Laudo Que você vê Fechado em cima dele Está o Sensini Acabou não dando em nada Esse lance Mais uma tentativa Do Caduza 10 Do time do Milanês E o nome que aparece Mostra que é o desperdício Do dinheiro Do Silvio Berlusconi Esse grande Mega milionário Que em 3 meses Conseguiu fazer Partido político E praticamente Ganhar as eleições Na Itália O Laudo Que ganhou de 8 milhões De dólares Jogou só 7 partidas No campeonato Ele é um Reserva de super Super Ultra 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 Luz Atua mais Nas Copas Europeias Do que Nos Sertanes Efetivamente Peninsulares O Milan tem um elenco De 25 Voladores Esses 25 Dezenove Já participaram De seleções Titulares De seus paus Outra grande oportunidade Perdida pelo time do Milan Tinha tudo pra chegar O ataque do time Milanês Joga bem o time do Parma Da casa do inimigo Você confere ao vivo Aqui na rede Bandeirantes Com todos os detalhes Da concentração do Palmeiras Da concentração do Santos Também Daqui a pouco vamos acionar Mais uma vez o repórter Oliveira e o Júnior Está lá que concentra Do time do Peixe Né? Ah está com o Serginho Chulapa Daqui a pouco A abertura para o Oliveira Se o Laudro Está jogando A sua sétima partida No campeonato Busca o Milan O Rano Choy Está disputando a sexta A virada para o Daniele Massaro Estava muito congestionado Aquele setor ali Milan com mais vontade No segundo tempo De partida Maldini Busca o caminho do gol Tentativa mais uma vez Com o Donadone No meio das cadenas Rapaz Passou Quando ia entrando Com possibilidade E perspectiva De cruzamento Levou pau aí O Donadone Falta perigosa Com perspectiva Possibilidade De cruzamento Na cara do gol Esse hábito Pode ser bom Mas é feio Uma barbaridade Ele é neto De um soldado Americano Passou pelos Estados Unidos Na segunda guerra mundial Por causa do susto Então Olha o cruzamento Entra aí na cara Do gol Para o Rádio Toyo Alu Toyo Esse cara entrou Para atrapalhar A língua também Top foi do Browning Você viu Tentativa do Zola Você de Sampa Esse jogo O Parma Desce muito melhor Para a direita Por não ter um jogador Que ocupe O ataque Desse lado De cá Do que do lado Pilar O Dona Rádio Se quer descer Para a esquerda Ele acaba esbarrando Em alguém Que está sempre Para a frente dele Não tem Aquele corredor Para poder escalar O ataque Grande clássico Palmeiras e Santos Espaço aberto Para a concentração Do peixe O Livério Judo Na tela é tua A equipe do Santos Joga contra o Palmeiras No primeiro turno A equipe perdeu Por 4 a 1 Mas hoje Serginho A fase mudou A fase é bastante diferente E o Santos está embalado Até no campeonato É Mudou bastante Agora o Santos É um outro time Apesar daquela Pelo outro time Não está no dia Travendo a ser uma boa fase Agora vamos O cara é o Palmeiras Com bastante seriedade E vai ser grande jogo Aqui no Pacambu Agora existe um aspecto Positivo para o Santos Se o Santos vencer Mais do que ganhar Um clássico importante Também encosta No próprio Palmeiras Isso passa a ser importante Se vocês estiverem Pensando no título A gente está pensando Se não é pronto A gente está correndo Por fora Entendeu Mas eu posso ter certeza Que vai ser um grande jogo Se não é um time Do Santos pegador Eu vou fazer o seguinte Com licença Eu vou abrir a camisa Do Serginho Para mostrar Uma simpatia Que o Serginho faz Desculpa Serginho Essa simpatia Que simpatia é essa? Eu acabo de comer Alguma coisa Eu sempre fico Com um palito na camisa Não é simpatia? Não é não Não tem essa banha Não tem essa banha Mas isso aqui Isso aqui é o seu paliteiro É o seu paliteiro pessoal Eu estou indicando Na mão Eu coloco na camisa Não tem nada a ver Na disposição Agora você deve Dar um trabalho Para a sua mulher Porque depois você Pede a camisa Muito passado o tempo Aí o grande Serginho Com o repórter Oliveira Pensei que o Oliveira Pôs tirar a roupa Do Serginho A audiência Ia disparar Com certeza Na marca Dos 17 minutos No segundo tempo Em Milão Tá 0 a 0 Mila e Barba Você conferindo Todos os detalhes Das concentrações Do Santos E do Palmeiras Daqui a pouco Tem gol Grande momento Do futebol E o próprio Alex Que apresenta o gol Vai apresentar Se Deus quiser Muitos gols Para Palmeiras E Santos Na Copa João Jorge Saad Campeonato Paulista De aspirantes 15 para as 2 da tarde Aqui do Olho da Band Ao vivo hein Depois tem a Liga Nacional De Basquete Palmeiras e Blue Life Com o Marco Antônio O Rei de Barretos O Álvaro José E o Pascual O melhor da rodada Você tem gols Do Brasil e do mundo Tem a Copa Rio Com o Fluminense Vasco Os Anuário Gerson E Adson Coutinho Tem Palmeiras E Santos Com o Jota O Rivelino O Elinho E o Tata O comando sempre De Luciano do Vale Para você Falta ali até O ladone passou E passagem Você viu Boa bola aberta Para o lateral Do time Do Parma Maleri Cruzou da medida Forou quase que 50% Da zaga Do Milan Lateral do outro lado O Tassotti Meteu para fora Escanteio mais uma vez Contra a meta do Rossi Da equipe milanesa Zola Como sempre ele Vai meter no primeiro pau 4 a 3 Escanteios Foi jogada para o Zola Arbou para a perna direita Dali podia até tentar E foi o que ele fez Tem impedimento na volta né Há dois jogadores Inclusivos aqui É o Brolin E outro que eu não consegui Identificar Mas quem gosta muito Certamente Da programação Da bola desse domingo É o grande Chico Buac Torcedor do Fluminense Torcedor do São Paulo Centroavante De raríssima habilidade O Chico está fazendo Um show aqui em São Paulo Da Tena É brincadeira Ela é Commovedor Para dizer o menos Você está ligando Para a rede Bandeirantes E concorrendo A uma bicicleta Mountain Track E um televisor Legal para você Ver a Copa Do Olho da Band E dando a sua opinião Quem é que deve ser O titular da seleção brasileira Zete, Tafarel ou Jumar Telefone para Sampa 900-0013 Para outros estados 011-242-2500 Está na Band Está no canal Da Copa Parmalate Qualidade para campeões Com o time do Parma Mais uma vez Na tentativa do Brolin De sair no meio do caminho Fez o corte até o Tassotti Lá no fundo está o Laudrup Aqui no meio está o Donadone Boa tentativa Com o Daniele Massaro Lá no Tsoio Opa A cara do gol Foi fora da área Não foi não? Mas foi falta hein? E o árbitro estava bem colocado Talvez no seu primeiro erro Do jogo O cara veio por trás E meteu o Randall Tsoio No verdão E nem foi no mínimo de falta Entrou com o ombro Nas costas Do Randall Tsoio E o Berarino Tirou o jogador Da jogada O jogador que já havia Levado vantagem Estava um metro à frente Eu apenas não vi Se foi falta Fora da área O score pênalti Desar Essa televisão É do Berlusconi Está bem ou não? Está bem Mas veja bem O Berlusconi Virando o primeiro ministro Da Itália Ele vai mandar na Rai também Pois é Então cadê o lance de volta aí? Acho que o Berlusconi Já subiu né? Aliás Estão querendo puxar O tapete dele lá Ele que já é o virtual Premier Da Itália Mas tem uns caras Que não estão concordando Muito com isso Latoral Valeri Tentativa mais uma vez Com o Sensinho Com a abertura Lá pela esquerda O Zola entrando aqui Tinha que dar pra ele Tentou do meio Da avenida o Clipa Fez bobagem Vamos com o Milan Dariele Massaro Franco Marese Massaro já partiu Aqui no cantinho Da sua tela Você viu Lá no Tóio Esse cara movimentou Completamente o segundo tempo Da equipe do Milan Outro jogador Outro estilo Opa Vai entrar o Tino Alcino Aspila Número 16 Neves Scala Deu o braço A torcer Estava pedindo aí O Silvio Lancelotti O tal de Neves Scala Acha que o Aspila Brinca demais Sai do jogo De vez em quando Além disso O Aspila De fato Está cansado Ele Correu muito Contra o Benfica Na terça-feira Eu diria que ele Talvez Não tenha quatro Parafusos Na cabeça Dos cinco Normais Ele não tem quatro E é por isso Que ele entrou agora Os caras estavam apertando Os parafusos Sobraram Asprilha A falsinha Asprilha Sai o Drolley Cadê o seu número um Eu tiraria o Zorato Que faz uma partida Muito fratinha Aliás Cadê o Zorato Minotti Vamos com o Parma Deixa-se bem O time do Milan O cara ficou no Taçote A bola estava do outro lado E falta absolutamente clara Tá na band Tá no canal Da Copa Tênis Para futsal Pênalti Um lance De craque Vamos com o Parma Mais uma vez Daqui a pouco Tem gol Grande momento No futebol Seis da tarde Tem o menor Da rodada Esse é o número 3 Da representação do Milan O Maldini Vai tocar pra ele O Alboni Deixa-se aí Tem o de campo Milanes Abertura legal Da terra na band Para o Taçote Foi derrubado Por trás Do jogador do Milan Foi o Laudro Cartão Benarri E ele já sentiu Que mereceu Tanto que consentiu Do menear Da cabeça O Benarri Baixou a cabeça E o Otacete Eu fiz besteira Vendo que merece o cartão E aí o Cripa Tentando contestar O segundo cartão Da partida Os dois Saíram Para os zagueiros Do Parma Minotti E Benarri O que indica Que o Milan Está procurando Mais o caminho Do gol Procurando A abertura Do marcador Está 0x0 Na tela na band Para você Na abertura Do show Do esporte Para você De todo o Brasil 14 minutos Para uma da tarde Confere direto De Milão Campeonato italiano O olho Da Reni Bandeirantes Benarri O número 3 A confirmação Do cartão Amarelo para ele O goleirão Chegou um mês Atrasado O Buti Mas pegou Sob o olhar Atento do Minotti Camisa 4 Da representação Do Parma O Buti Tem uma característica Física Que o faz Diferente Dos goleiros Habituais Na Europa Hoje O Buti É um goleiro Baixo Para o padrão Ele tem 1,78 De altura Mas ele tem Braços Muito compridos Vamos com o Milan De sair mais uma vez No meio de campo O francês não meteu Para tirar o perigo Dali na verdade Não ligou para ninguém O problema De sair é esse Na hora do passe Ele erra muito mais Do que acerta Falta habilidade Na alta O goleirão saiu O rádio Tchóio Foi acionado E o Buti Estava na jogada Parece aqueles pontos Esquerda da Argentina Também o Buti É Copa de 74 Tinha menos cabelo Usava o cabelo Pela cintura A gente continua Camiludos Também E dando pancada Para todo lado Mudaram nada Nesse sentido Na marca dos 25 minutos Do segundo tempo De partida Em Milão Está 0 a 0 Mas o gol está pertinho De sair Os dois times Estão buscando O endereço do gol Vamos ver quem é Que bora na rede Primeiro Vamos ver Mais uma vez No lateral Maldini É bom jogador Altagnati Em cima dele Alcina as frilas Primeira bola dele No jogo Grande jogador Já pegaram as frilas Para o Basti E mereceu o cartão O camisa 4 Albertini Do time do Milão Reclamou É pegou por trás E foi um cartão Absolutamente merecido Amorito Para ele 26 e 18 Daqui a pouco Tem Liga Nacional De Basquete Palmeiras E Blue Life Com o Marco Antônio Com detalhes Do Álvaro José Reportagens Do Oswaldo Pascual CTB E as confirmações Dos cartões amarelos Do jogo até agora Dessaí As frilas em cima dele É quando fica difícil A situação Para o nosso querido Dessaí Faltam de recursos Né? Ligação com o Donadone Baleri Empurrou o cara O arco estava em cima Do lance Reclamou Que mamia Empurrou Foi claro O que o Donadone Está falando Oh meu História é essa Chará Você me empurrou Me jogou fora do campo Ele não quer falta Até ele zoom 400 milímetros Comprovando A falta do Baleri Mas é Uma falta Perigosíssima Contra a Beta Do Rossi Aliás Do But Falta perigosa Contra a Beta Do But Porque dali Pode pingar O cruzamento Na grande área Adul Tchoyo Muito marcado Dentro da grande área Toque na cara Do gol Goooooooool Goooooool 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 Daniele Massaro Arrebenta O Camisa 11 Da equipe do Milan Cruzamento Na medida Para o Camisa 11 O grande artilheiro Fez um estrago No sistema defensivo Aniversário Vai morar na rede Porque a rede É o seu lugar Daniele Massaro A sintonia Do artilheiro De pé Da esquerda Como disse o Silvio Nancelante Quando a bola pinta Espirrada Tem muita gente Pela frente O toque Saiu na medida Na cara do gol Para o fundo Da meta Do Camisão But Da equipe do Parma A marca Dos 27 minutos E 30 segundos Do segundo tempo De partida Mila até que merecia Porque procurou Esse gol Correu barbaridade Atrás do prejuízo Dá uma zero O Silvio Nancelante É Com a entrada Do Raduchó O Milan ficou mais Agitado Mais vibrante Mais quente E o Massaro Eu dei o apelido De amuleto O que o Massaro Trai sorte O Mila O Massaro É um jogador Normalmente Reserva Neste campeonato Ele realiza Sua partida Número 26 Mas metade Dessas partidas Ele começou No banco Só que Nos lances Decisivos A gente percebeu Que era confusa O Sensini Marcando O Massaro Com o corpo Ainda assim O Massaro Conseguiu pegar A pé da esquerda Lá por baixo E fazer um a zero Para o Milan O Milan Até este momento É campeão italiano Da pena Porque Nesta altura Da partida As Juventus e Inter Estavam um zero a zero E a setora também Parva tentando complicar A situação do Milan Que vence por um a zero Tem 15 minutos Para tentar reverter Esse quadro aí Temos 30 Do segundo tempo De partida Em Milão Lá um Um a zero Para o Milan Gol do Daniel Massaro Desça aí O dificuldade Vai meter na frente Para o rabo sonho Maravilhosa Defesa do Vult Arrojadíssima Defesa do Vult Esse aí Resolviu jogar o francês Vult catou Porque estava fácil Está na Band Está no canal Da Copa Mille E LX Popular São os outros 15 para as duas Da tarde Tem Palmeiras E Santos Copa João Jorge Saad Aqui na tela Da Band Por inteiro Para você O Alexandre Santos Gasta curta Hora Pois Pois Gastando a bola Na onda Alvance Para o Passote Massaro Está aqui embaixo Tem que meter Na cara Do gol Vai Ralo Troio Acaba ganhando O escanteio A equipe do Milan Que mete Um a zero Está cusco Dentro da mão Aí Ralo Troio Mudou a história Do jogo Conforme disse o Silvio Ancelotti O tal de Ralo Troio O que esse cara Está ouvindo o que Está ouvindo o que Será que é Ele está ouvindo O chamado Minuto a Minuto Acompanhando as outras Partidas Jean-Louis de Leitino Antes do acidente Era titular Da seleção Da Itália É Depois do acidente Depois do caso Com a mulher Do Totosquilat Vai ouvir rádio Durante o jogo Tote de cabeça Na zaga do Parma Olha o Falsino Aspira Entrou e não Deu sorte Para a equipe do Parma Pelo menos até agora Tomou o Desaí Cresce no jogo Também o francês Era que meteu o gol Está aí Saiu da frente Seu árbitro Está atrapalhando Tudo aí Olha o Desaí Pé de ferro dele O Talhati Cortou o seu barato Bateu-lhe a carteira Vamos com o Parma O Silvio Aspira Grande jogador Viu com que facilidade Ele se livrou da zaga Vem por baixo Limpo O Maldini não deixou De graça Aquele lance anterior A jogada limpa Pro exercício Mais uma vez Com o Milano Escala pela direita Pode até bater Do bem O Novineta Não deixei gol Porque o Câmara Perdeu a jogada Na verdade Mas a impressão Total que eu tive daqui Acredito que você Está aí comendo O seu ovo de Páscoa Batendo um piruzão Nessa fase Também teve a impressão Que a bola Esse entrado Não é É o Donadone Bate sempre Muito bem cruzado A sua bola Vai rasteira Eu tive a sensação De que o Bucci Desvinhou pela Sem mão Eu nem vi se ela Entrou no gol Mas que o Bucci Pegou a bola Na marca dos 33 minutos Do segundo tempo Cresce o jogo Cresce o Milano Ah mas tem que responder Estão o Milano Já meteu a mão No caneco Aí com esse resultado De vitória Olha o tamanho Do Rossi Aqui dentro Da grande área Mas ele ficou No meio do caminho Falsino as brilhas Daniel Massaro Está daqui atrás Você viu Rabuchoio Preferiu fazer o pit stop Inverteu a jogada O Rabuchoio É titular Da seleção do Romínio E foi o artilheiro Das eliminatórias Da Copa do Mundo Na Europa E ainda assim Ele é reserva Do Lila Esta é sua sexta partida Em 30 rodadas É brincadeira Que elenco É mas jogando Essa bola Ele tem que jogar Melhor que aquele Papã Ele é umas 500 mil vezes O Zola não está Brilhando no jogo De hoje Você percebe Que ele tem Lances bons Ele é um jogador De muita habilidade Mas realmente Está muito isolado Está faltando A ligação direta Com o Zola O camisa 10 Do time do Parma Muito mal na partida Hoje o Cripa Que faz As funções De carregador Em piano No meio Do time do Parma Toque de calcanhar Foi do lado E você viu Até o Donadone Como se mexe O Donadone Aí vai O camisa 7 Um autêntico Formiguinha Raduchoio Inverteu Nasce Na contramão Raduchoio Becão quebrou Espinha nesse lance Vamos rever o lance Ou não O jogo ficou sensacional O Mila já está Merecendo 2 a 0 Já merece Com sobras O segundo gol Reveja o lance Olha o corte Coitado do tal De Minotti O capitão do Parma Levou um quartasso Minotti que é reserva Do Barejo Nasceu do Centalhão Nem podia fazer nada A falta não podia ser feita Porque ele já tem O cartão amarelo Está pendurado No jogo Você sabe Vamos com o time do Parma Que não é bobo não Alcino as filhas Pode receber o cruzamento Mas ali não passa Nesse autêntico Paredão Que é o tal de Marese Trabalho mais uma vez Do Launo Ele até que pensou Em tentar o Ralu Choyo Mas na prática A teoria foi completamente Outra Você viu aí Zorato Seu estômago merece Esse alívio Se o tal de Savicevi Estivesse jogando A história seria outra Ele estava ali no meio Contusão Na coxa Essa contusão Se transformou em inflamação Ele passou Três dias Recebendo imóvel Laudro Ele havia cometido a falta No Maldino Ele havia cometido a falta no Maldino Ele não perdeu a pelota Ele enlouquece Fica todo desconjuntado Tenta recuperar de qualquer jeito Vai entrar a carbone Já deu em meio campo Já deu contigo Tranca ao meio de campo O técnico Capelo Da representação do Milano Segundo tempo De jogo da marca Dos 37 minutos Rapaz Está 1 a 0 Com o Milano E com esse resultado Eu repito Está com a mão do Caneco Está com a mão do Caneco Faz umas 4, 5 semanas Está ligado no show do esporte Da Rede Bandeirantes Em todo o Brasil Saindo aí Laudro Para a entrada do carbone O Parma Que ainda corre atrás Do prejuízo Que tenta conseguir O empate desse jogo E dificultar A situação Por parte da equipe do Milano Grande Páscoa Para o amigo De todo o Brasil Mais uma tentativa Do Parma Na cara do gol Ele meteu o pênalti Ele deu o penal 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 Foi em cima do Sensini Número 7 Veja aí O que você achou desse lance Vamos ver aí Silvio É o geloso mesmo Reclamar Claro É a prática Mas o Doradoni Tira o Sensini Da joelera Com o braço esquerdo O primeiro empurra O Sensini Com o corpo Com o peito A barriga Depois com o braço esquerdo Ele completa a infração É um pênalti Muito difícil De você anotar É vero O que o próprio jogador Comete a falta Está tapando a visão do juiz Foi muito bem O bode nesse lance Quem é que deve Bater esse pênalti Fala Na marca do grande Afileiro Zola 39 e 45 Do segundo tempo Vai empatar o jogo Em Milão Adiada a festa Do Milan Zola Gol Do Parma A tristeza do capelo Que fica aí Coçando o queixo Porque simplesmente O Parma Tirou a mão Do Milan Do caneco Jogada Beleza O toque perfeito O leão caiu Desabou O tal de Rossi Da equipe do Vila Mas não achou nada Está um a um No finalzinho do jogo Silvio Lancelotti Enquanto você falava O replay do lance Mostrado por baixo E por detrás Do gol do Sebino Rossi Deixa clara a inflação Do Doradoni Sobre o Sancel O jogo Ele trabalhou muito bem Apesar do tamanho do Rossi Ele conseguiu colocar a bola Fora do alcance do goleiro E nós vamos esperar Mais uma semana Pela decisão Do campeonato italiano Qual é o jogo da TV No próximo domingo? Temos aí, senhor? Eu posso dizer pra você Qual é a rodada O jogo da TV Só chutando Então vamos chutar, né? A rodada é ter a Caleri Leggera Interlet El Atalanta Napoli Juventus Parma E Roma Cateza Cremonese Centro E Gênero Torino E Lila E Linesa E Pão Eu aposto Esta bela caneta Que veio da minha mulher De presente aniversário Que o jogo vai dizer Torino E Lila Você tá ligando De todo o Brasil Para um show do esporte Da Rede Bandeirantes Dizendo-se Zete Tafaré Ou Jumar Deve ser o titular Da seleção do Parreira Concorrendo A uma bicicleta E a um televisor Bicicleta Mountain Track E um televisor Telefones você já conferiu Aqui na tela da Band Você que tá em Sampa 900-0013 E outros estados do Brasil Sai de novo pra vocês 011-242-2500 Vai pagar baratinho Milins só daqui Quarenta e cinco dias Uma moleza É um filezinho Um grande espetáculo E apesar de apenas Dois gols Do jogo até agora Uma ótima partida Para o amigo Da Rede Bandeirantes 1x1-1 1x1-1 no Silvio Nacerotti Jogando bola Duas equipes inteligentes Duas equipes muito bem montadas Apenas na minha opinião O carteiro foi mais ágil Mais veloz do que o seu rival No escala Ele substituiu O Simone pelo Rabichor No começo do segundo tempo Isso deu ao Milan Cerca de 30 minutos Do Milan O Milan chegou até a merecer 2x0 O escala Retardou em demasia A entrada Duas pulas E aí é uma conclusão Que preocupa Porque o Ibera Rigo Há dois meses Da Copa do Mundo Machucado Deixa o treinador Ajuda o saque Sem opção Para a lateral Oi Datena Oi Simone Que está cheio de opções Aqui na nossa pesquisa Na nossa primeira pergunta De show de esporte É exatamente o Zete Ele tem 5.235 Telefonelos Ao seu favor Para ser o goleiro Titular da seleção brasileira O Gilmar tem 280 E o Itafarel tem 437 Um parate né Datena É verdade E deu para perceber Que naquela contusão Do Benarrivo Foi um lance isolado Ele pisou num buraco Lá também tem buraco Era torcer o pé Finalzinho de Mila e Parma Na tela da Band Um jogaço Que você está curtindo Em todo o Brasil O nosso querido prefeito Palocci Lá de Ribeirão Diz que está ligado Aqui na gente O doutor José Bernardes Também Nesta semana Entre segunda e terça-feira Foi quase que totalmente Trocada a grama Do estádio San Silvio Em alguns pontos Ela certamente não se fixou Daí né E havia a possibilidade De alguns Tufos Estão ficados E alguns buracos Acabarem Aparecendo no campo Minutos finais De Mila e Parma Na tela da rede Bandeirantes Para você de todo o Brasil Curtindo o show do esporte Num domingão de páscoa Legal na tela da Band Que abertura beleza Do show do esporte Que tem daqui a pouco Palmeiras e Santos Da Copa João Jorge Sade Campeonato Paulista De aspirantes Ao vivo hein Quinze para as duas Confirmo para você Depois na sequência Tem Liga Nacional de Basquete Com Palmeiras e Blue Life Tradição do Marco Comentários do Álvaro Reportagens do Pascoal Do melhor da rodada O melhor de Flui Vasco Com o Januário Gerson Yadson O VT de Palmeiras e Santos Com o Jota O Vivelino O Eli e o Tatar Gols de todo o Brasil Reportagens Com os vestiários Do Marac e do Pacaembu Tudo com a apresentação Do Luciano do Vale Para você Quarenta e quatro minutos Um minuto Para o final de partida Em Milão Campeonato Italiano Na tela da Band Você que ligou Muito obrigado Pela sua audiência hein Dizendo-se Zete Taparelo ou Jumá Qual deve ser o goleiro Da seleção titular Do Brasil Você vai ganhar Uma bicicleta Mountain Track Ou então No televisor Para ver a Copa Na Band De pertinho De pertinho Daniele Massaro Guardou dele Como sempre Só Milinho Cobrado em até Quarenta e cinco dias O jogo não acabou As feras estão buscando O caminho do gol O Milan já ia até Dar a volta O língua O Parma deu um bico Do balde de leite E acabou com a história É o Parma E as Juventus Ganhando a partida Da Internacional E com o gol contra Do Ferre Também Impediria Que o título Iluminum Fosse consagrado Na rodada Desta Páscoa Eles Páscoa Novamente A todos Aqueles Que nos assistem Agora Administrando o resultado Que lhe é Favorável Pelo menos Em perspectiva E em projeção O time do Parma Com o Zorato O Milan Que a vitória De todas as formas Já tinha dado Como certa a vitória O time do Milan O Zorato Tá caído aí Levantando o baixinho 1,65m Barbaridade No meio desses grandões Tem que saber jogar Ele de novo Do olho internacional Da Band Pra você De todo o Brasil Alcinas Frila Que habilidade Que tem esse colombiano Uma festa Joga demais Matou a charada O Silvio Lancelotti O cara tem que ter Entrado no mínimo No intervalo de jogo Só porque eu falei Tomaram a bola dele Foi o Albertini De sair Cumpriu um grande Segundo tempo O francês De sair Terminado o jogo Em Milão Para o amigo Da Rede Bandeirantes 1 a 1 Mila e Parma Tá na Band Tá no canal